Meus amigos, 160 anos tinha os trens do subúrbio, 10 estações, calçada até Paripe. E eu quero chamar a atenção do governador do estado para que possa continuar as obras aqui do VLT, porque está prejudicando muitos passageiros. Eu queria saber o que realmente está acontecendo, que a gente não está vendo obra nenhuma. Meu amigo, bom dia. Mais uma vez, o Paripe Net dando esse apoio para todo o Silvano, para a Bahia, para Salvador. Veja só, o que está acontecendo é justamente porque não aconteceu correto. Começou pelo caminho errado. Por quê? O projeto inicial do VLT de Salvador, aprovado inclusive pelo VDU, é de se instalar o VLT, veículo sobre trilhos, que é compatível com a ferrovia. Os trens poderiam continuar funcionando, até porque nós temos trens ainda climatizados, reformados, inaugurou em 2014 aqui e retirados de linha. Então, com esse princípio e essa ordem técnica, o VLT iria a ser fabricados, os trens continuariam funcionando até os editais chegarem com a via permanente. Nós tínhamos aqui os trilhos, trilhos que foram reformados de 2015 para cá, no programa da ainda presidenta Dilma, no PAC, e sem contar dos estudantes que estão sendo prejudicados. Facilitava muito a ida deles e agora enfrentam dificuldades. Por isso, você que curte, você que compartilha, você que sempre está ligado no paripe.net, compartilhe. Vamos fazer essa matéria chegar até o governador. Isso aqui é o que restou de uma estação de curso, que teve uma reforma em 2015. Agora, eu faço uma pergunta ao governo do estado. Para que essa destruição? Não precisava destruir tudo. E agora estamos aí com a obra atrasada, sobre atrasada, com a obra que deveria ser em cinco anos, vai ser agora em 15 anos, e eu acredito que vai ser muito mais. Porque lá em São Paulo mesmo, começou em 2012 e até hoje nada. Eu acho que o governo do estado tem que rever, eu acho que a gente tem que voltar para o projeto original, que é o VLT, e não esse monotrilho. Enquanto o metrô começou a obra, aqui também começou a obra, reestruturar as estações. Havia permanente que é um estrito, você vê que as britas estão boas, estão novas praticamente. Quer dizer, as britas não ficam velhas, não se arruzem, não se acabam. Os estritos também, trilhos duram até 50 anos, assim como o dormente de confeto que tinham aqui, o monobloco. Era para durar 50 anos, foram tiradas de forma criminosa, precipitadas. Até porque, em 2021, quando se deslocou o trem, desativou o trem, foi em plena pandemia. Só de terceirizado, da empresa, do CTB, foram quase 200 funcionários, serviços gerais, seguranças e bilheteiros, pais e mães de família, ganhar salarinho, ganhar salarinho, morar na região, moraria, então, quer dizer, prejuízo, isso não é prejuízo, isso ainda é admissível, é realmente a enganação. E quem de autoridade? Sem chamar, sem esquecer do Ministério Público, para que possa tomar frente, para que a obra volte aqui no subúrido. Com essas imagens, eu vou me sair. Eu estou aqui com o Sr. Luiz, desde criança, moro aqui no bairro de Coutos. Luiz, vendo o trem para lá e para cá, e hoje já não se vê mais. É uma tristeza muito grande que sentimos isso aí. A destruição de um sistema de 160 anos, nos trazendo toda a estrutura necessária de deslocamento, e assistimos com muita decepção a destruição, sem compensação, porque deixou uma grande camada da população que se servia do sistema, deixou sem qualquer opção. E para nós, e sobretudo para mim e outros que nascemos aqui nesse local, como já estou, graças a Deus, há 83 anos, é uma decepção extraordinária. Os eventos culturais é proposta do Verde Trem para mostrar o lado simpático, romântico do trem. E esse forral no trem realmente estava sendo já internacional. Cada trem que a gente fazia eram mais de 500 pessoas e que vinham praticamente de outros estados. E a gente perde essa possibilidade, perde isso, e as pessoas têm nos cobrado e mostra sentimento por não acontecer o forral no trem, o carnaval no trem, com machinhas de frevo. o músico no trem, com poesia. Rapaz, a gente já está perdendo esse potencial da região, das pessoas que fazem cultura, que fazem arte, para mostrar para o mundo o que o público fez. Não podiam pagar ônibus, porque ganhavam por mês 300 reais. Então, gastar 200 de ônibus não tinha condições. Isso é outro prejuízo também muito grande. E sem contar segurança, porque não dão atenção, tudo é abandonado, de calçada a parir, só tem esgoto, lixo, mato e abandono realmente não é admissível essa situação. Sim, o direito de ir e vir das pessoas. Sem contar que vai fazer, Gilson, dois anos já, eu acho que tem que ter aquele bolo bater os parabéns. É, uns parabéns, fúnebre, porque é de tristeza, dignação, indignação e de enganação. Quando o governo fala que vai colocar o VLT, que não é VLT, é veículo de transporte, que não existe isso, e traz um modal que tem pneu, que é poluente, que tem guias elevadas de cimento, que vai causar impacto visual na nossa paisagem, sabe? E diz a pessoa, diz a população, até a imprensa mesmo, até hoje, ela confunde o veículo sobre trilhos, que seria o ideal, né? é ferroviário, para o monotrilho, que inclusive só 12 países no mundo implantaram esse sistema, esse modal, porque ele é caro, é a manutenção complicada, peça técnica exclusiva, diferente do VLT, que é o bonde antigo, modernizado, que anda qualquer trilho, seja a pitula média, a pitula larga, ou o estando, igual ao do metrô, e que satisfaz a demanda de desenvolver a cidade, é um vetor de desenvolvimento. O VLT está implantado em quase 400 cidades do mundo todo, enquanto o monotrilho é apenas 12, e no Brasil existem oito projetos de monotrilho que não saem do papel, e Salvador está sendo o nono projeto de monotrilho que também não está saindo do papel, e não vai sair, por quê? O valor que era da obra de um bilhão e meio, hoje está em 5.2 milhões, quer dizer, 5 bilhões e 200 milhões, uma obra que pode durar 15 anos, isso não existe, a gente traz um apeiro, como eu fiz na Rede Record segunda-feira, ao governador Jerônimo Rodrigues, que nós juntamos para eleger o governante que vai governar para todos, independente, que é a democracia, que olhe por aqui, que resolva isso, adotar uma providência para reparar esse prejuízo, se restabelecer a ferrovia do jeito que ela está, as estações, não tinha necessidade de destruir as estações, destruiu todas por maldade, os trilhos, arrancaram os trilhos novos aqui, com dormente novos, então, apesar disso, se restabelecer a ferrovia ainda é mais barato, é mais rápido, e deixa a população muito satisfeita, que é o anseio popular, não é de ter esse público a situação que aconteceu, a situação que se provocou aqui, então, não tem reverba para financiar esse maior trilho de 5 bilhões, 5 bilhões é o valor que a mineradora vai recuperar o trilho de Juazeiro a Rogeratul, são 500 quilômetros, olha a diferença, e depois vai faltar dinheiro para a educação, que já é precária, para a saúde, que já é precária, para o saneamento básico que é precário, e para as moradias das pessoas, então, esses valores todos, essa situação toda tem que ser olhada, valorizada e revista, o governador de fato ser humilde, ser correto e corrigir esse crime que foi feito, que é da tempo ainda e a maneira mais viável para atender os anseios da população.